Música E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bebemora trazendo mais um vídeo E hoje galera, estou aqui com o Five novamente E aí seus loucos, tudo bem? Bom, é... Que é o Five É, tipo, eu fiquei esperando assim, né? Putz, será que ele não vai falar? Eu vi que você fiquei esperando Você fiquei Seja menos nervosa A gente, no último vídeo, a gente fez uma viagenzinha de... calma, de onde que a gente veio? De Castle aqui De Castle pra Osnabruc Osnabruc E agora a gente vai pegar uma de Castle de Osnabruc para... Para Bremen Isso aí Eu vou sair aqui Estamos com o nosso... Volvo FH16 Que é muito tecnológico E eu esqueço de puxar o freio de mão sempre Oi, carai Não tá... ah, tá Eu ia dizer, não tá andando, só que tava na marcha neutra Meu Deus É... no último vídeo a gente explicou uns negócios e... nesse vídeo o Guib ficou de contar a história do... do PC do render É verdade, eu já... nossa, eu já esqueci o cara Mas, bom... Ahn... nossa, o que o cara tá fazendo aqui? Tem um... Kama Sutra... Calma... Nossa, meu Deus... Será que o cara tá com dano no caminhão? Nossa, o cara tá indo pra conta... Cara, ele tá no meio das tuas faixas, mano. Pelo amor. Tomara que ele pare ali. Eba! Ah, vai parar. Vai parar dentro da carga. Entrei dentro da minha carga. Legal. Eu estou transportando... Duto de ventilação. Bom, é... Porra, 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 porra. Eu tinha até esquecido de falar de novo. Bom, galera. Eu fiquei desesperado pra vocês o que aconteceu lá no render. Eu tive que sair dessa cidade pra não ter uma carga aqui na... 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 Bom. Ah, beleza. Você tem aí. Fechou. Eu... Eu tava renderizando o vídeo do vlog, né? Que foi lançado hoje já. A gente... A gente tá gravando no mesmo dia. Ah... E... Deu que... Ai, 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 ai. Desculpa, subi em cima do meio fio. Eu tenho... Eu tenho uma placa de vídeo Atei Radeon. E... O... O... Sony Vegas. Ele já tem um... Um... Um suporte para... É... A GPU. Que é a... A... A placa de vídeo. Ajudar na renderização. É... Pra não deixar a... O... O processador se fudendo. E a placa de vídeo coçando o saco. Né? É basicamente isso. Então... E assim... Eu não uso o Sony Vegas. Como vocês já sabem. Eu uso. É, o Five usa. E... Bom... É... Eu uso o Premiere. O Premiere, ele só... Na versão que eu tava... Que é a versão CS6. Ou seja, a sexta. É... Eu... Eu... Só tinha... Só tinha suporte para... Para... A GeForce. A NVIDIA. Ou seja, a minha não tinha. Então... Eu tive que dar um jeito de atualizar pra versão CS7. Hoje eu fio o dia inteiro. Mas tipo... Desde... Desde que eu acordei. Meio dia e meio. Tá. Pra esquerda aqui. Ah, é pra esquerda. Caralho. Puta que pá. Fodeu. Calma. Ó, tem gente vindo. Cuidado do outro lado? Sei lá, cara. Mil tretas. Não, acho que tá ali embaixo. Vamos lá, vamos subir. Vai conversando enquanto eu jogo. Pois é. Então. Pode passar. Aqui o fio lá falando? Ah. Você é suporte e daí baixou. Ah, verdade. Então. Hoje eu acordei meio de e-mail. Daí eu fiquei até tipo 3 horas da tarde. Cedinho. É, cedinho. Mas só... Nem reclama aí. Que o rosto já tá perdendo assim. Vai, 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 vai. Tô com um troço na minha frente, velho. Cê é louco? Eu ia bater ali, mano. Ai, meu Deus do céu. Bom. E daí eu fiquei... Meu, cê travou. Eu já tinha tentado reinstalar... Instalar o UCS7. O UCS7. E não tinha... O UCS7. Sou a 2DPMR. A 2DPMR pro UCS7. Que é o UCS7, né? Manjá. E... Creative Cloud, pra quem não sabe. É, Creative Cloud. E daí... E daí... É... Eu não tinha conseguido. Mas agora eu consegui. Ou seja, agora as renderizações, pelo menos espero, sejam mais rápidas. Eu não... Ai, Guiby, cê é muito lento, velho. Vai, 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 vai. Eu tô aprendendo a tocar marcha aí. Ai! Isso. Cê travou ali, eu bati no seu caminhão. Foi bom. Calma aí que eu tô parado aqui. Tá bom, tá bom. Ai! E agora... Eu ainda não editei nenhum vídeo, porque eu instalei hoje. Eu já tava curtindo uma piscina lá, porque amanhã vai voltar até aula. Guiby. É. Olha isso. Que? Meu Deus. Volta aqui sem a carga. Nossa, eu não acredito. Ah, cê me travou, mano? Ai, meu Deus do céu, eu vou encostar aqui. Foi muito longe? Um pouco. Vem com a carga, mano. Agora. Eu não vou sair cedo daqui. Agora eu larguei a carga, porra. Tá, então. Eu não vou sair cedo daqui. É. Nossa, eu não fui ali. Ah. A coaxa, o ex Não dá, olha, ele vai pegar a roda ali Aê, consegui Pode carregar teu save Bom Daí eu tava renderizando E o que aconteceu? Chegou nos... Faltava 10 minutos de 2 horas e meia Renderizando um vídeo de 8 minutos e 57 segundos Ahn Ainda dá Caraca Eu só vi teu caminhão Spawnando do nada Vai lá Bom E daí Nesse tempo Que travou ali O meu PC reiniciou Era pra estar aqui na frente? Ah, tá indo Tá não, mano Tá, eu tô vendo Pra você não aparece Mas pera aí também Opa É verdade Então, daí o meu PC reiniciou faltando 10 minutos Fiquei puto pra caralho E daí eu passei um scan no PC Nossa, que puto, né? Fiquei puto pra caralho com o PC Mas daí eu passei um scan pra ver se... Fiquei puto demais e reiniciei Não, pra ver se tinha alguma merda, né? Porque não é possível E daí eu... Agora eu tô com o Premiere 7 Então eu espero que agora eu consiga editar e liderizar melhor pra vocês Porque agora eu vou ter o suporte com a minha placa de vídeo A placa de vídeo é o maior componente do meu PC Então... Pode ir, Fai Pode ir, né? Então... Já vai ajudar alguma coisa pro meu processador também, pelo amor de Deus Esse AMD aqui é um... Mano, não tá pegando fogo, bicho! É, é bem isso, cara Cara, é... Mano, é sério É uma frigideira É uma frigideira Você bota um ovo ali e começa a borbulhar o negócio, tá ligado? Cara, você tá sem carga, mano Eu tô... Eu tô com carga Mano, eu vou chegar atrás de você Ficar colado no tá... Trazer Não, Fai Não Fai Fai, tem um cara atrás da gente, cara Tum-tum-tum-tum-tum-tum Ai Sabe, eu vou ficar assim, ó Atravessando os pisos Então eu quero travar Ai Nossa, que bom Bom, galera Mas foi isso De duas horas e meia pra renderizar O vídeo de dez minutos E o vídeo travou, né? É... Eu realmente, depois de ter feito aquele vlog falando que ia voltar com os vídeos Na hora de renderizar Eu já pensei em algumas coisas que eu não ia voltar mesmo Mas espero que agora renderize bem mais rápido E eu tava pensando até em fazer os vídeos do CA sem editar já Porque realmente demora demais, cara Demora demais Então... Daí eu tava pensando em postar direto Só que porém, portanto, todavia Se eu não renderizar O formato que o Fraps grava é o AVI descomprimido Descompressão Significa Peso no vídeo Ou seja, dez minutos de vídeo no Fraps É doze, quinze, vinte gigas E o YouTube, você... Ele mede por peso, né? Não é? Pela qualidade do vídeo Por peso Ou seja Se eu for postar um vídeo de vinte gigas Opa Se eu for postar... Caralho! Porra! Tem alguém me chamando lá Se eu for postar um vídeo de vinte gigas no YouTube Vai demorar pra caralho Mas se eu for postar um vídeo de meio giga Que seja o mesmo renderizado Vai demorar bem pouquinho É... E realmente a minha Nash tá bem melhor Porque agora eu tô com dois... Dois megas, né? Pra roubar Então... Realmente faz uma... Faz uma diferença, cara Eu pei... Um vídeo de dez minutos, o quê? Vinte minutos? Dá uma diminuída aí Acho que foi vinte minutos Vai demorar, sei lá, uns... Uma hora, uma hora e meia Cara... Fora o computador, né, véi? Fora o computador, né? Ai, travei É que nem eu, cara Pegar esse set aí Esse MacBook Eu vou... Construir pepecas Mas eu... Enderizar pepecas É... Estamos chegando, velho Só que não sei se eu vou editar Eu vou... Vou começar a editar no After Effects Se bem que é... Tipo, After Effects é só É mais pra efeito especial Tipo, intro, assim É, verdade Quem faz isso? Só que... Só que dá pra editar de boa É mais... Tipo, pra colocar legenda e tal É, mais pós-produção, né, cara? É, mais... Mais pra... Pessoa da direita, né? Tipo... Renderizar ali E daí... Colocar legenda Colocar... É... É legal, cara Os efeitos do After Effects Eu tava dando uma mexida Baixei... A avaliação no computador No iMac lá Eu tenho o iMac E... Muito bom, cara É, realmente é muito bom Eu tenho ele aqui Mas... O... O bom Dos produtos da Adobe, cara É que... Eles têm... Peraí Pra ver Beleza Eles têm uma... Uma compatibilidade Então, tipo... Se eu edito no Premiere Eu posso passar essa... Esse arquivo da edição Não... Não render Pro... Pro After Effects Ou seja Eu edito no Premiere Mando pro After Effects E faço pós-produção Por lá mesmo Tá ligado E... Eu não preciso renderizar o vídeo no Premiere Pra mandar pro After Effects Isso é muito bom Só que, porém Tanto da via Eu não uso o After Effects Não, por enquanto Mas o After Effects é bem fácil de mexer Não, eu tô ligado Eu tô ligado E tipo... É isso que você falou É pós-produção, cara Pós-produção Você faz o vídeo É Tipo, corta o vídeo e tal Edita Os efeitos especiais Daí, por exemplo Quero colocar... Quero colocar um efeito de... De explosão Sei lá Qualquer coisa Eu deixo marcado no vídeo Faço os cortes no vídeo certinho É... Daí eu pego e... E... Só mando pro After Effects Em HD mesmo A exportação do After Effects, cara Não é demorado Tipo... Quer dizer Depende do computador que você tiver Mas... Não é muito demorado Não é um programa que... Tipo... Você vai... Você tem um computador meio bosta Claro que trava, né O computador bosta Trava pra caralho O After Effects e o... E o Cinema 4D Não tem um bosta Meu Deus É, não roda, na verdade Mas tipo... É, por dar roda, né Mas... Ah, abre até a hora nisso Vou ligar na caixa É, aparelho... Leva meia hora só pra abrir aquele... Aqueles negocinhos que aparecem no escudo do Doug, tá ligado? Sim Caso na área Onde é que você foi? Que coisa você foi? Eu tô na... Aeroblood Oi, e aí? Caralho, tem uma calçada, mano? De novo? Olha que massa O aerodeflexo da tela, mano Da... Eu não posso ver Eu tô com o negócio no... Não, mas... Eu não posso ver aqui, mano Eu quero ver aqui, mano Possa louco Ah... Onde é que é Aerogudes? É pra fora da cidade? Quer dizer, eu acho que é Aerogudes Aerogudes que geralmente... Deixa eu... Então, mas tipo... No iMac lá, cara Eu rodei... Eu rodei uma beleza O único problema é... Tipo, o pré-render Quando você vai tocar o vídeo Daí ele larga tudo É uma bosta É uma bosta Me diga que é aqui, cara Cara, podia ter entrada ali É numa entradinha que tem uma cancela? Não, era... Era bem no começo da cidade Mas calma aí Eu... Me encontro na garagem Na garagem ou não é uma oficina? Na garagem Não, então vamos pra oficina Já que eu já conserto a minha Vou Mas... Beleza Tô aqui Ah, você já tá aqui Vou consertar aqui Sorte depois, mano Você... Deu uma... Uma funfada no cara Você deu um crel Galera, não... Tipo, lembrando vocês que... Ah... Delícia, cara Ah, lembrando vocês pra... Se inscrever no meu novo canal E aí vai estar na descrição É... Clique em mim aqui No meu cabelzinho Ó Tô cabelzinho, ó Calma que eu não estou mostrando Você não está mostrando Não Aqui No meu cabelzinho Ó, clique no cabelzinho do filho Isso Calma Ah Ai, tá foda Tá muito longe Ah, vamos Tá assim, ó Aí, GG Aí Nesse caminhão gigante Aí na frente Só se cair Aí que vem É... Redes sociais Twitter Youtube Nossa Twitter Youtube.com Beleza Twitter Arroba Michael Knight BR Youtube Youtube.com Barra Michael Knight BR Facebook Barra Michael Knight BR É... E... Siga Guib nas redes sociais É... Facebook Guib page É... Guib.page Guib.page Nossa É... Twitter Arroba Guib Mora Guib Mora, né É, arroba Guib Mora É... Eu acho que é isso Né Ah, meu Instagram Meu Instagram é Instagram Arroba Não, Instagram.com Barra Nosso Instagram Arroba Cara, tá foda hoje, né É... Instagram.com Barra Michael Knight BR Que foda dizer Que foda dizer Barra É... Barra Tchau Falou Falou